Eu quero aproveitar, produção, esse link pra mandar pra todos vocês e lembrei do meu amigo Dr. Fábio Fernandes. Vamos lá. Dr. Fábio Fernandes, você é o cara. Eu quero lhe parabenizar pelo dia do dentista brasileiro, pelo dia da higiene dentária, pelo jovem profissional que você é e que tá deixando o sorriso das pessoas mais lindas, é não? É não? Maravilhoso. Hoje você está no Business Center, aquele prédio lindo depois do Marco Center. Olha como é feito aí. Eu vou me aproximar que eu quero ler. Vou me aproximar. Dr. Fábio Fernandes, todo esforço tem a sua recompensa. Olha aí, olha aí. Lindo, 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 mais lindo, obrigado. Olha aí o que ele fez, olha aí. Dr. Fábio Fernandes, odontologia estética avançada. Você chega lá, aí chega, acerta com os detalhes pra você ficar lindo, linda, com sorriso lindo e vai ser o ser humano mais cheio de vida nas mãos desse jovem dentista brasileiro. E tá aí o telefone dele, ó. 3303-9907. Anote aí, ó. 3303-9907 e 9150-9898. Ó, 9150-9898. Dr. Fábio Fernandes, não é não? Já é consagrado, jovem dentista brasileiro consagrado no Maranhão, pela estética, pela beleza do seu sorriso, não é não? Tem essa moça bonita aí, quem é? Essa é quem? Demili. É Demili, né? Manda um alô pra nós, estamos ligadinho aqui, Demili. Ah, muito bonita. Barra do Corda, eu me chamo Demi de Barra do Corda. Olha, lá no encontro do Rio Mearim com o Rio Corda. A pós-difusora vai longe, não é não? Não é não? E o nosso querido Tiago Soares vai ter muito trabalho pela frente, né? Pra fazer com que a difusate bombe cada vez mais, né Tiago? Entendeu não? Ô, esse flagra aí, ô, esse flagra aí, ô, esse flagra, ó. Boa tarde, já estou ligada. Dá um valor pra Cavito, ele só quer vida de rei. Ah, rapaz. Olha aí, rapaz, Cavito deitado no sofá. A mulher liga na televisão e diz, eu vou deitar que eu vou assistir o Zé Serena deitado, não é não? Vida de rei, só falta coroa, né? Tu tem cuidado com essa vida de rei da coroa, viu? Olha, eu quero dançar, vamos lá. Canta, Roberta Miranda. Olha, ontem eu fui fazer uma visita à minha amiga Pran, né? E tive a felicidade de ontem encontrar, de corpo e alma, Mara Pavanelli, lá na Tom Music, não? Um abraço, minha querida, Mara Pavanelli, que é um grande sucesso no Brasil. E no dia 11, você vai se apaixonar. Com quem? Hein? Com a rainha do sertanejo, Roberta Miranda, na Tom Music. Uma casa de conceito diferenciado. Olha aí, olha os valores aí, olha os valores. Poliopista, inteira 50, meia 25, camarote com acesso de frente pro palco, 70 e 35, ó. Ponto de venda, central, Gaio, no shopping da ilha, plena calçado, não é não? Canta, Roberta Miranda. Eu quero ouvir mais Roberta Miranda. Canta, Roberta Miranda. Meu amigo, vai ter muito beijo na boca, vai ter muito amor e muito carinho, né? Agora, onde você encontra também? Sapato Pinóquio, marrom, 58 reais, nas lojas da plena. Queima de estoque, 70%, olha aí. Todas as lojas plenas, olha aí, ó. Tênis, fila preto, 104 reais. Segurança. Seconelo preto, 137. Olha lá, rapaz, a mulher com esse sapato bonito na pega de Roberta Miranda vai estar classificada, não é não? Roberta Miranda, dia 11, pra você ser feliz. Ô, Roberta, a paixão é terna pro Roberto Miranda, não é não? Olha, Bacuri, manda um alô pro grupo de Whats aqui, é, burro de Bacuri no Maranhão, Bacuri. Olha aí, rapaz, turma boa, saudades, olha aí, Bacuri. Lá vem o interior, eu quero ver Caxias, eu quero ver Codó, eu quero ver Açailândia, eu quero ver Imperatriz, eu quero ver Pedreira, eu quero ver Trisadera do Vale, vamos lá. Vamos lá, quem vem primeiro, vamos lá, deixa eu ver aqui. Me chamo Tiago, meu sobrinho Vinícius, estamos ligados em você, Cidade Operária. Mostra a gente, por favor. Ó, pai e filhão aí, né? À vontade, na hora do almoço, assistindo a Difusora. A Difusora é a Difusora, não é não? Olha, eu quero mandar um abraço pessoal aí do Capote, tá? Elis, Hilton, Flor, 30 e tantos anos de história no Maranhão, no Brasil e no mundo, porque os turistas internacionais que vêm ao Maranhão, várias vezes, já tá no roteiro turístico das agências, eu quero voltar ao Capote. Para me degustar aquela enxova na brasa, aquela torta de camarão, aquela torta de caranguejo, aquela tarioba ao molho de vinho, não é não? Tudo é o Capote. Felicidade em alimentação, bem família, um ambiente agradável, onde você está presente junto com a ecologia, não é, Elis? Que legal. Quem é esse daí? Boa tarde. Eu sou o Rodolfo, mando um alô para o povo de Alcântara. Ah, rapaz, povo de Alcântara. Nesse link eu quero aproveitar e registrar a visita ontem do governador Flávio Dino, a cidade de Alcântara esteve com o prefeito Anderson Wilker, né? E já deixou patenteado ao prefeito que em 2018, logo quando o ano raiar, começa a construção do cais de Alcântara, o verdadeiro cais de Alcântara, viu? Tá? O mais asfalto está acontecendo e muitos investimentos estão feitos lá. Por exemplo, ó, prefeito Anderson e Flávio Dino inauguram obras e iniciam mais asfalto em Alcântara, ó. Foi inaugurada essa escola, viu? Ó, prefeito de Alcântara se reúne em presidente, pontos vizinhos da Caema. Ele foi inaugurar e já disse que o cais vai acontecer pra valer na cidade de Alcântara. Parabéns, prefeito Anderson. Um abraço a você, minha querida amiga Marcelina, não é não? Grande abraço, Marcelina, tá? Vamos lá, vamos chamar, vamos chamar o quê? Você quer chamar o Mega Curioso? Então vamos chamar. Daqui a pouco tem sabe o quê? A Troar. A Bia tá chegando aqui pra Troar. E sabe quem tá aqui conosco hoje? Sabe quem é o nosso convidado hoje pra sala de visita? O professor Miranda. O professor Miranda, conhecido em toda a cidade, uma pessoa muito amada como o professor Gafanhoto, não é não? O homem do escoteirismo lá do Iate, nosso diretor lá de esporte, olha aí. Ele vai falar sobre a sexta feijoada dos campeões. Olha, preste bem atenção, olha aí, olha. Vou logo adiantar pra você, olha. R$60,00 uma camisa, duas é R$110,00. Rapaz, sabe quanto custa uma feijoada? Tu tá com uma feijoada, é mais de R$50,00 uma feijoada. E olha lá as atrações. DJ Barupiceu, do Máquina do Tempo, Samba, meu reggae, bicicletinha olímpica. Guto, rapaz. E as camisas já estão à venda lá no Iate. As camisas estão à venda no Iate, pelo 3199-5292 e o telefone celular. Olha o celular aí, olha. Ligue agora aí, olha. 9-8-7-8-1-59-00. Muito fácil, não é não? 8-7-8-1-59-00. Para você adquirir a camisa da sexta feijoada dos campeões no Santuário Lindo da Alegria, que é o nosso Iate Clube, não é não? Não é não?